Compramos um massageador portátil E aí Ai que deu Chega, 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 chega Chega, chega, chega Cua Pua Lata Ah Chega que pova Está vieni Bebe Ah! Tá ruim, tá ruim. Já tá ruim? Tá ruim. Ai, queijo, queijo? Ai, tô doendo, tua doendo, velho. Tira, velho. É, não sou velha não, tira-se nem Ah não, é outra brincadeira Bobo, credo Legal pro caralho